Fala meu povo, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mais uma produção aqui no canal. Eu vim aqui para fazer uma maquiagem artística com vocês e resolvi vir com a cara limpa assim para que esse processo de produção da maquiagem que você já sabe qual é seja algo bem diferente, até porque eu estou saindo da minha zona de conforto que é minha praia mesmo, é maquiagem social, mas eu vim aqui trazer uma proposta diferente nesse vídeo da parceria Fada Madrinha Erika com H. Hoje tem vídeo aqui no meu canal, tem vídeo nos canais da Jéssica Lavínia, que é o Quando Eu Era Pequena, no canal da Joseline Gabriela, que é o ANP Gabi e também no canal da Mayra Fernandes, que é Mayra Fernandes mesmo. Então assim que você terminar de ver meu vídeo, corre lá nos canais das meninas para conferir quais foram as propostas de maquiagens artísticas que elas decidiram trazer aqui para vocês. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita já para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e também deixar aquele like logo no início do vídeo para dar aquela força para o canal crescer, tá bom? E agora? Vamos me tirar aqui, me sacudir, me tirar da zona de conforto? Vem comigo! Eu começo com a minha pele já preparada, né, limpa, tonificada e muito bem hidratada para eu poder receber esse primer, que é da Smashbox. Eu aplico com as mãos mesmo por todo o rosto, porque a pele tem que estar muito bem preparada para o que a gente vai fazer na maquiagem artística. Eu vou usar a base branca da RCMA com algumas gotinhas do Duraline da Inglot para poder dissolver melhor. Depois eu vou misturar a base NC25 da MAC, dessa linha da MAC, para poder misturar com aquela base branca e ficar ainda mais claro que o tom da minha pele. Eu não queria uma base branca para o meu rosto, mas eu queria uma base um pouquinho mais clara que o tom da minha pele para fazer essa boneca aí, né, gente? Como vocês sabem, essa não é a minha praia, né? Já falei no início do vídeo, foi bem difícil fazer a maquiagem, não é algo assim que seja fácil para mim. Mas eu fui aceitar esse desafio e apliquei essa base mais clara por todo o rosto. Depois eu fiz o acabamento com a esponjinha úmida, né, aplicando para ficar bem espalhadinha por todo o rosto. E depois eu fiz o contorno, né, porque o contorno dessa bonequinha, ele é bem marcado. Eu fiz o contorno molhado, né, usando esse corretivo mais escuro, que é da paleta de bases, né, da RCMA. E eu fiz essa marcação, assim, que é da bochecha da boneca, né, uma marcação em vírgula ali. Deixo bem marcado, saindo da direção do nariz, indo na direção do cabelo e fazendo também, afinando essa parte de baixo do rosto, né, deixando as laterais mais estreitas, né, para dar um aspecto mesmo de boneca. Depois eu faço a marcação ali dessa parte que vai ser a que vai dar o movimento do queixo da boneca. E aí eu aplico primeiro essa base mais escura para dar esse sombreado e depois eu aplico também na parte de baixo do rosto para poder emoldurar o rosto melhor, né, faço a moldura do rosto. Depois eu esfumo usando o pincel de esfumar corretivo, né, todo esse corretivo que eu apliquei anteriormente. Ele é muito emoliente, então é muito fácil de esfumar e eu apliquei com esse pincel que não é muito grande, né, eu espalhei, na verdade. Mas depois de espalhar com esse pincel, eu tenho que vir com a esponjinha também para dar acabamento, porque não adianta só esfumar com o pincel, senão fica muito marcado. Depois com um pincel bem fofo desse de esfumar, né, mas é bem fofo, eu aplico em acúmulo o pó da Laura Mercier nas partes onde eu quero projetar, né, que no caso foi essa parte inferior do rosto, a lateral, né, e também o queixo, e também fiz não tão intenso na parte inferior dos olhos ali e no topo do nariz. Depois eu vim com o lápis preto, esse lápis Adalunares, eu fiz o círculo começando na parte de baixo, né, e fui marcando até chegar à parte de cima do olho, né, é um pouco acima do côncavo para poder ficar algo bem com aspecto redondo mesmo. Depois eu uso um pincel língua de gato pequenininho para aplicar a base branca da RCMA na parte inferior dos olhos, inclusive na linha d'água, e pintando também os cílios inferiores, porque eu estou fazendo um novo olho para mim, né, então eu tenho que aplicar esse branco com intensidade na parte inferior dos olhos e cobrir os cílios também. Depois eu selo usando esse pancake da Dylos, que é branquinho. Depois, com a base preta, eu apliquei na parte superior dos olhos, porque na verdade eu quero gerar uma sombra nessa região. Para falar a verdade, eu não gostei de ter escolhido esse produto, porque esse produto deixou minha pálpebra muito oleosa, e mesmo selando ele não funcionou direito. Para selar, eu usei a sombra Blackout dessa paleta da Urban Decay, que é a Gwen Stefani, e eu apliquei, ficou perfeito na hora, mas depois vocês vão ver que deu uma derretida, e eu não quis passar um outro produto, porque como eu não sou especialista nesse assunto, eu não queria errar mais. E eu resolvi mostrar que eu errei mesmo, porque nessa parte, por exemplo, eu passei a sombra preta aí abaixo dos olhos, e depois eu tirei o pó, né, o excesso do pó, espalhei por todo o rosto, mas depois vocês vão ver que eu vou tirar essa parte preta dos olhos. Mas antes disso, eu esfumei, né, o côncavo, né, como se fosse um côncavo aí, com uma sombra rosa pink bem forte, e eu fui aplicando primeiro com esse pincel, né, de cerdas mais curtas, fui aplicando ali nesse côncavo, e depois com um pincel mais redondinho de esfumar, eu esfumei as extremidades usando um tom mais de lilás, para vir quase até a sobrancelha, para dar um aspecto de que é uma boneca, e não um boneco, né, então eu fiz com um aspecto de bonequinha mesmo, usando os tons mais rosados. Depois eu fiz a sobrancelha usando a caneta delineadora da P&W, e ela é preta, e eu fiz a marcação de toda a minha sobrancelha, e fiz como se fosse essa vírgula aí no início da sobrancelha. A sobrancelha ficou bem marcada, e com essa marcação aí nessa parte mais central da sobrancelha, né, no início da sobrancelha. E agora chegou a hora de fazer os contornos, eu peguei o tom mais escuro da paleta de contorno da Ruby Rose, e um pincel mais concentrado, com as cerdas mais concentradas, para poder fazer toda a marcação do contorno dessa maquiagem, porque propositalmente ele vai ficar mais marcado. E como eu disse anteriormente, eu errei fazendo esse contorno aí, na verdade eu não errei, eu poderia ter deixado desse jeito, o contorno dos olhos mais grosseiro, mais grosso, mas eu resolvi remover para fazer mais fino, então eu removi com cotonete limpo, não coloquei nenhum tipo de produto para tirar, depois eu apliquei o corretivo, e vim dando batidinhas com os dedos, o corretivo é da Tractamate, então ele seca rapidinho, não tive nenhum tipo de problema. Eu esfumei usando o pincel de esfumar, para a pele não ficar ruim, né, nessa área, e fiz o contorno dos olhos, novamente usando um delineador preto, para ficar um pouco mais fino. Ele não ficou certinho, bonitinho, como eu gostaria, mas até que ele serviu para a função. Na verdade eu não tinha nenhum delineador em caneta, que tivesse uma pontinha bem precisa, e que não ficasse dobrando a pontinha, na hora que eu encostasse na pele, então essa foi a minha maior dificuldade. Eu tenho que ser humilde, para dizer que essa realmente não é a minha praia, então, assim, eu não estou me justificando, eu estou apenas dizendo, que se isso acontece com você também, tenha humildade, e continue tentando, porque eu tenho certeza que as próximas maquiagens que eu fizer vão ser bem melhores. Eu passei o blush, que foi o blush da Jordana, e depois eu fui aplicar os cílios postiços, apliquei primeiro na parte superior dos olhos, e depois os tufinhos, que eu fui colando um a um, né, colocando ali na parte inferior dos olhos, e eu acho que esses tufinhos valorizaram bastante essa maquiagem, eu gostei bastante. E agora chegou a hora de fazer a divisão ali do queixo, né, do bonequinho do ventríloco, que sempre tem esse movimento do queixo, porque é onde o boneco é manipulado, e finge que está falando, né? Então eu fiz primeiro com o delineador líquido, e depois eu vim com a sombra preta, aquela blackout, vim esfumando, e fazendo uma marcação do queixo, e a parte inferior, né, do rosto, eu vim trazendo essa sombra preta até aqui essa parte, né, onde a gente tem essa papadinha aqui, eu vim escondendo essa parte, e deixando mais delimitado o rosto, e dando mais um movimento do boneco do ventríloco. Eu passei o corretivo da Tracta pra apagar a cor dos lábios, e dei batidinhas pra ir espalhando, né, o corretivo, fui trazendo pra cima e pra baixo, pra ficar mais igualado com a cor da pele, e depois eu fiz o contorno labial usando um lápis da Primark, tentando fazer aquela boquinha de coração, e diminuindo o tamanho dos meus lábios, depois eu vim passar o batom da Ricoche, esse é o Glam, eu passei por todo o lábio, né, na parte onde eu já havia feito o desenho, e depois de aplicar o batom, eu aplico o Gloss da Sephora, que é um Gloss meio roxo também, ele é o número 12, se eu não me engano, e eu fui aplicar pra dar mais um efeito de vinil, né, como se a bonequinha fosse invernizada. Dei o acabamento ali na lateral, e fiz toda a minha produção, troquei de roupa, fiz umas trancinhas no cabelo, pra ficar com mais carinha de boneca, e esse daí foi o resultado. Então, pessoal, esse daqui é o resultado da minha maquiagem, que foi a maquiagem artística, né, gente? Como vocês sabem, essa não é a minha especialidade, na verdade, toda vez que eu penso em fazer uma maquiagem artística, eu até me animo, mas eu me sinto assim, nossa, não é muito bem a minha praia, sabe? Mas eu tentei fazer essa maquiagem, espero que vocês gostem, que vocês apreciem esse tutorial, né, que vocês consigam reproduzir com os produtos que vocês têm em casa. Por exemplo, eu usei base branca e base preta nos olhos, e você pode usar Clown, ou você pode usar delineador, enfim, produto que você tiver em casa, você pode fazer a adaptação que você achar melhor. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se você gostou, deixe seu joinha pra mim, e não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E agora que você já viu o meu vídeo, não esquece de correr nos canais das minhas afilhadas, Juseline Gabriela do canal UANP Gabi, Jéssica Lavinia do canal Quando Eu Era Pequena, e Mayra Fernandes do canal Mayra Fernandes. E é isso aí, pessoal, um beijão, e até o próximo vídeo! Jéssica Lavinia do canal